Fala aí pessoal, está começando mais um vídeo aí do canal Dando um rolezinho aqui, estava em casa em pediato, domingão, sem nada para fazer Ah, dá um rolezinho né, dá um role aí, fazer uns vídeos aí para a galera Só o ouro, então solta a vinheta aí Rolezinho aqui pela City Domingão Passar ali para calibrar os pneus Ah não Tem muita gente lá calibrando, eu não gosto de calibrar pneu e ter que esperar as pessoas não É uma fila que eu não gosto de ficar, é fila de calibrar pneu, fila de calibrador Depois quando eu passar que tiver vazio aí eu calibro Radarzinho de 60 Vamos pegar aqui a via lateral Tchau Tchau Tempo de chuva, está querendo chover Tomara que chove somente de madrugada quando eu estiver dormindo Hoje eu ainda vou entregar pizza hoje à noite Agora de dia eu estou no rolê então o ideal seria chover somente lá para madrugada E aí E aí E aí Que as peças são caras não, todas as motos da Yamaha as peças são muito caras E aí Para você manter uma moto da Yamaha você tem que preparar um din din no bolso aí Se bem que tem aquele porém né Se bem que tem aquele porém né As peças são mais caras Mas elas são bastante resistentes Porque em uma moto Yamaha a manutenção que você dá nela é menos do que a manutenção que você dá na moto da Honda Então se torna mais barato Mas se você for colocar a peça similar né Falsificada Aí eu Com certeza aí o custo O tempo de vida dessa peça vai ser menor né Mas o que eu estou comparando são as peças das motos originais Que vende nas autorizadas Da Yamaha e da Honda Então As peças da Honda Da Yamaha Em geral E até as motos em geral Elas são mais duráveis Do que as peças da Honda As peças da Eu vou falar sobre a minha moto Porque a minha moto é uma Yamaha Uma Faser As peças da Faser Ela Eu falo assim da Faser de um modo geral né Faser Factor Faser 250 Mas eu vou falar da minha Porque é a que eu tenho né As peças da Faser 150 Elas são Mais caras Do que as peças da Honda Bem mais caras Mas A durabilidade É bem maior também É aquele negócio Tudo que é bom é caro né Tudo que é de qualidade é caro Inclusive A própria moto da Yamaha Ela é mais cara Do que a moto da Honda Entendeu E O detalhe é esse São peças E pra você manter sua motinha Sempre novinha Sempre com aquele aspecto E O conforto de uma moto nova Você tem que manter ela Sempre revisada E sempre com peças Originais Revisada que eu falo pessoal É repor as peças Não é Não é Mão de obra Porque se você for Se você for pagar Mão de obra Da Yamaha É muito caro Então o ideal O que que é o ideal Você fazer O ideal Você na Yamaha Comprar somente a peça Que está precisando Na sua moto Vamos lá Sei lá Uma relação Um kit de relação Tem lugar que chama Transmissão Tem lugar que chama Tração A coroa E o pinhão da moto E a corrente Um kit de relação Por exemplo Uma coisa que desgasta muito No longo da vida da moto Você vai trocar várias vezes Um kit de relação Um kit de partilha de freio Um cabo de acelerador Esse tipo de coisa Esse tipo de coisa Se você for chegar lá Na concessionária autorizada E pagar para fazer o serviço Você vai pagar um preço muito alto Porque as vezes A mão de obra É mais alta O preço é maior Do que a peça O serviço O serviço de mão de obra O preço é bem maior Que a peça Algumas peças Algum serviço Então O que que é o ideal O ideal é você Comprar a peça Não autorizada A peça Que você Que essa Identifica o problema Qual que é o problema Para identificar esse problema Então você pode ir em qualquer oficina de moto Que não seja autorizada Vai identificar qual o problema Da sua moto Qual a peça Que precisa ser retrocada É colocada Trocada Aí você vai Na loja autorizada Comprar a peça Se você souber mexer Você mesmo Troca a peça Vai sair mão de obra Zero Grátis E se você não souber Você pode comprar a peça E ir para outra oficina Não autorizada E pedir para E pagar na verdade Para a pessoa trocar para você A pessoa vai cobrar um preço muito baixo Em relação ao preço da mão de obra Da autorizada A pessoa vai Cobrar praticamente Um cafezinho Para trocar a peça Para você Então No meu caso Eu mesmo Troco as minhas peças Eu mesmo conserto a minha moto A única coisa Que eu não conserto a minha moto É alguma coisa relacionada a motor Se tiver que abrir motor Tiver que fazer alguma coisa Mas o resto A mecânica A mecânica Fora o motor Em geral Eu mesmo faço Então Eu prefiro Comprar a peça E eu mesmo trocar Entendeu? Inclusive Eu estou precisando trocar O filtro de óleo Dessa moto aqui E vai ser eu mesmo Que eu vou trocar Vou lá Comprar a peça Um dia que eu for trocar o óleo Eu compro a peça Comprou o óleo E eu mesmo troco E eu mesmo troco Beleza? Então é isso aí Valeu pessoal Comenta aí no vídeo Deixa um like aí pessoal Me ajuda aí a seguir esse canal Vou apelar esse canal pra frente Só depende da ajuda de vocês Se você está assistindo esse vídeo E você não é inscrito ainda Se inscreve aí mesmo Que só pra me ajudar Não custa nada É só clicar no botãozinho De se inscrever aí É muito fácil Você pode ter Milhões de De inscrições Se você não quer que fique chegando Muita notificação pra você Então você não precisa Ativar o sininho Mas a sua inscrição É fundamental E o seu joinha também Valeu Um grande abraço Fica com Deus E tchau